E o incrível sorteio mensal do mês de agosto conta com uma AK-47 Fire Serpent Minimal Air com 4 adesivos da nave dourado, uma Glock Emerald e mais 10 facas Gama Adopter, incluindo Butterfly, M9, Karambit, Bayonet e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 65 mil. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom sonho e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Aí ó a clã, Anciente é uma merda, é o nome do inscrito que ganhou aqui. Ele colocou a conta dele em rublo, R$ 50 eu acho que dá R$ 5 mil, é R$ 5 mil, bora. Vamos lá, clã, R$ 7 mil rublos. A gente quer uma skin de R$ 10 mil e a gente quer ganhar essa skin de R$ 10 mil com 100. Uma shadow mais bonitinha, a gente quer ganhar ela com 100. 0.7, é isso que a gente está querendo. A gente tem 70 tiros de 0.7. Paga. Dá até para diminuir, dá para colocar alguma coisa na casa dos R$ 8 mil, velho. R$ 9 mil. Aí ó. Mais 0.81. Melhor, né? Modo rápido? Ei. 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 Vamos querer. Paga, porra! Uhul! Vamos! Olha lá, velho. A gente gastou mais ou menos R$ 17, né? Se a gente considerar que R$ 100 é R$ 1, mais ou menos. A gente gastou R$ 1.700, ganhamos R$ 8.250 aqui para ele, velho. CSGO.net, cupom sonho, 40% de bônus no Sudeposite. Olha lá, velho. Quanto que vale aqui, ó? É R$ 1 dólar, né? R$ 1 dólar virou a faca, né? Coisa linda! E a gente não gastou nenhum bônus ainda, porque a gente depositou R$ 5.000, ainda tem R$ 5.300. Vamos tentar uma luva agora. De malucão. Glove. Ah, se nós conseguimos uma faca e uma luva, esquece. Com R$ 100 também. Com R$ 100, vamos lá. Bora. Porque o Profit aqui já veio. O Profit já veio. Agora nós quer faca e a luva agora. Vamos. Luvinha. Vem, Luvinha. Vem, Luvinha. Vem, Luvinha. Vem, Luvinha. Vem, Luvinha. Vem, Luvinha. Paga! 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 É faca e luva para o inscrito. Com um depósito de R$ 50.000. R$ 50,00 girou. Faca e luva. Zsigol.net, cupom SONHO. 40% de bônus no seu depósito. Vamos ver o inventário dele? Não possui itens no inventário. Agora vai possuir. Agora vai possuir. Chegou a faca. Agora vai possuir, ó. Aqui. Agora possui. Agora possui uma faca de 103 dólares. Ainda falta a luva para chegar. Ainda falta chegar a luvinha. Vamos lá, clã. Ainda tem 3.100 rublos. Mano, deixa eu tentar um bagulho aqui. Ele não possuía itens, né? Agora ele possui. Mano, eu vou pegar uma AK dessa... Tentar pegar, né? Uma AK dessa daqui para ele. Não veio. Não veio. Ai, não veio. Vou dar um tiro. Vou dar um tiro. Vou dar um tiro. Tei! Não veio. Mais um tiro foi. Não veio. Agora eu vou na caixa covert. Eu acho que eu tenho saldo para abrir mais uma caixa covert aqui na conta dele. Tem, 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 tem. Uma covertzinha. Uma covertzinha. É, garantir mais uma... Uma AK com a marine. Aí! God, 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 velho. Vou tentar pegar uma M4 e uma AWP para ele. A AWP Ateris aqui. 50. Pega de primeira então. Pega de primeira então. Tome. Então, ó. Já pegamos uma AWP Ateris. Agora a gente tenta uma M4. Pô, essa Evil... Ah, essa daqui é mais legal, ó. A Desolate Space. Desolate, Desolate, Desolate. Vamos lá. Já pagou? Isso é CS Gonete, caralho. Isso é CS Gonete, irmão. CS Gonete, cupom sonho. Esqueça tudo. Olha na bita. Toma. Ah, pelo amor de Deus. CS Gonete, caralho. Vamos. Ele não tinha nada no inventário. Agora ele tem AK, AWP, M4. Tem tudo. Agora ele tem tudo. Agora ele tem tudo. Não tinha nada. Apareceu ali. Não tem nada no inventário. Esse inscrito não tem nada no inventário. Agora, faca de 103 dólares. Luva de 53 dólares. AK de 22 dólares. AWP de 2 dólares e 50 centavos. E vai vir mais uma M4 nesse rolê ainda. Ah, esqueça tudo. Eu ainda vou tentar pra ele. Um agente, um agente de TR, um agente de CT. Esse agente aqui de TR é muito louco. Só que ele é caro, ó. Não, muito caro, muito caro, muito caro, muito caro. Deixa eu ver um agente mais baratinho. Esse aqui, ó. Aí. Bora. Pague. 2. Agora eu vou dar o tiliambaço. Ei! Veio. Tá bom pra caralho, véi. Tá bom pra caralho. Isso é louco. Olha o que a gente ganhou pro inscrito, véi. Não tinha nada no inventário dele. Nada, nada, nada. Zero itens. No total, vamos fazer um cálculo aqui, ó. 4,71. 1,87,36. Irmão, simplesmente a gente depositou 50 dólares pra ele. Saímos com 911 reais. Faca, luva, AK, AWP M4. Tem as caixinhas grátis dele ainda aqui. Vamos abrir? Essa daqui é boa. Boa, 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 boa. Pesta adesivo. Pesta dual. Pesta daqui. 5,7 Monkey Business. De graça. Vamos pegar ela. Vamos pegar ela. Vamos pegar essa Desert Eagle aqui. Pegar essa 5,7. Pegar essa dual também. Dane-se. E dar um tiro de aulinha em alguma USP aqui. A USP é bonitinha. Se a gente conseguir pegar ela, é legal. Pegamos, pegamos. Pegamos uma USP. Agora tenta pegar uma Glock. Dá pra ele ter a skin mesmo, tá ligado? Independente do valor. E será que vem essa Glockzinha no último tiro? Veio, veio, veio. Aí, ó. Deu bom pra caramba, velho. Chegou aqui as skins já. Ele já tá até aceitando lá. Ó, inventário dele agora. Desert Eagle, 30 centavos de dólar. A, 5,7 mais 2 dólares. Ainda vai chegar a USP e a Glock. Pô, irmão. De verdade mesmo, parabéns. CSGO.net, cupom sonho. 40% de bônus no seu depósito. O inventário dele ficou ótimo, velho. Pensando que o valor foi 50 dólares depositado. Isso aqui é, tipo, um sonho, velho. Saca? Depositar 50 dólares no CSGO.net, conseguir sair com uma faca, uma luva, uma K, uma Alp, uma M4 e todas essas outras skins, pô. Bom demais, velho. Foda, né, mano? Com certeza feliz ele ficou. Parabéns, meu lindo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez skinzinhas. Parabéns, irmão. Tamo junto. É nóis. Tchau. 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 Tchau.